Amigos, tudo na paz, vamos ver o que diz a palavra de Deus, Romanos 8.12. Lembrando que esse ano é o ano de estudarmos Romano e a cada dia estamos aprendendo mais. Aqui diz assim, de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Aí no outro versículo vai viver segundo o Espírito. Eu quero ficar nessa aqui, nós não temos que viver segundo a carne. Não, mas eu sou um homem normal, eu sei que eu sou normal, mas eu fui renascido, meu Espírito foi recriado quando eu aceitei Jesus. Eu sou um homem espiritual, um homem que ouve a palavra de Deus e entende. Um homem que tem o direito de usar o nome de Jesus Cristo e fazer a obra de Deus. E se você ainda não é convertido, converta-se, peça a Deus o arrependimento, que sem ele você não vai se converter. Você vai nascer de novo, aí você vai ser poderoso em ações. Porque nós não somos devedores à carne, nós somos devedores pela fé a Deus e em Espírito para fazer a obra dele. Veja essa pessoa abençoada. Eu estava com os olhos muito embaçados, porque eu não conseguia nem ver direito aqui minhas mãos. E na hora da palavra senti uma sonolência muito grande, falei estar repreendido. E ao mesmo tempo, uma dor nesse pé que já dura uns dois meses, e igualmente estava a doer. E na hora também da oração... E agora? Também, igualmente senti outra dor aqui e estou curado. Eu tinha um problema na barriga também. Sim, senti doer aqui e também fiquei... Foi embora também. Então pode, filho. Agora quero orar com você. Querido Pai, Pai amado, eu venho a ti em favor de todo o meu amigo que está em qualquer lugar do mundo agora, sofrendo qualquer pressão do inimigo e que precisa da tua ajuda. Pai, toca nessa pessoa, cura essa pessoa, liberta essa pessoa e eu repreendo todo o mal da sua vida e digo, saia todo o mal em nome de Jesus. Bom dia. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E aí E aí E aí E aí